Eu tive uma experiência muito difícil, assim, eu deveria ter uns 9 anos, eu acho que estava no quarto ano primário, e eu morava aqui na Andrina, no edifício Alasca, que é em frente ao Gus Simas, eu estudava no Gus Simas. E eu saí da escola, criança, 9 anos, né, e eu entrei pela garagem, porque a gente saía da escola, e atravessava a rua, entrava na garagem, já estava em casa, e eu subi com dois rapazes. E eu, menininha, né, entrou no elevador, eu acredito que eles pagaram a luz, do terra, da garagem até o primeiro andar, tinha a casa do zelador, então tinha uma paredona, né, e eles pararam o elevador, pagaram a luz, vieram em cima de mim. E nessa hora, eu lembro que, não esqueci, nada trágico, mas eu lembro que nessa hora eu chamei o seu Eugênio, que era o seu Eugênio, que era o zelador, do seu Eugênio, gritei, e aí eu disparei, dei um grito, Jesus. Eu lembro que eu era, pus a bolsa aqui, também não sei, é aquela coisa de defesa, mas eu pus uma bolsa desse tamanho que a gente estudava, pus a bolsa aqui, gritei, Jesus. E aqueles meninos abriram, ligaram o botãozinho lá do elevador, apertaram todos os andares e desceram, e eu não tive um toque, e foi tão sério que meus pais ficaram muito preocupados, a gente foi pro juizado de menor, e esses meninos, eu identifiquei, e eles já tinham passado pela polícia por abuso sexual de criança.